Um cutígio macanudo, obra de arte que é um luxo Pra cintura de um gaúcho, crioulo dos pastoreios Mil graças pelo presente que deveria me ganhar Uma maestro saldanha não é pra qualquer cristão É pra um nego gaúchão que entende dos bordoneios Índio sem muito floreio, discreto, calmo e com juízo Pra puxar, se for preciso, na hora do tempo feio Pois pra quem é dos arreios, regalo maior não tem Pois pra quem é dos arreios, regalo maior não tem Tem que ter o aço forjado por Dom Cássio Selaimé